Amigas, não sei mais o que eu faço Algum problema Marlene? O Chesterzinho fica com esse negocio de boiolice e não enxerga que eu sou o seu verdadeiro amor Talvez você devia desistir dele e procurar outra pessoa Por quê? Você vai dar em cima dele e não é sua vagabunda Calma Marlene, não foi isso que eu quis dizer Eu não vou dividir o Chester com mais ninguém viu? Porque já que o Chester é boiola você não se fantasia de homem para ele se apaixonar por você Excelente ideia amiga O quê? Eu estava sendo sarcástica Assim o Chester vai ficar caidinho por mim Eu hein? Essa menina é maluca Her, com licença Desculpe incomodar mas o senhor é viado Quem é você? Her, me chamo Her, Marleno Sei não viu? Isso parece meio suspeito Vít Ele não caiu nessa? Prazer gato Me chamo Chester Ufa Você gosta de caras de bigode? Claro que sim, eles me seduzem E de bigodes falsos? Epa Como assim? Bigodes falsos? Her, nada não Tava só brincando Quer parar logo com esse lenga-lenga e me chamar logo pra sair? Não é que funcionou mesmo isso Agora nada pode dar errado Olá Marleno Que bigode falso é esse? Sai daqui Troll Se está tentando conquistar o Chester Se fantasiando de homem podia ter caprichado mais Cala a boca Troll Tá atrapalhando? Espera um pouquinho aí Marlene Her, olá Chesterzinho Socorro Espera aí Chester Volte aqui Muito obrigada em Troll De nada Está me devendo 10 reais Clim Que bigode falso é isso Obrigado.